Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, esse aqui para vocês conhecerem meu filho Henrique. Alô para a galera Henrique. Bom, hoje onde a gente vai Henrique? No Mirante? Mirante da Chapada. 845 metros de altura com essa visão, olha para isso gente, fazer um pouquinho de suspense para vocês aí, olha, enquanto vocês esperam se inscreve no canal e deixe seu like, tá bom? Olha, nossa, que coisa mais linda do mundo, meu Deus do céu, olha para isso. Bom, chega de enrolar, vamos ver com a gente isso tudo. Olha aí pessoal, é lindo né? Nossa senhora, que coisa linda, que vista. O tempo está ajudando ainda, olha, vou aqui abrir a imagem, vou focalizar a imagem, lá no fundo vou dar uma esticadinha, lá no fundo, lá naquela montanha aqui onde meu Deus toca lá, tá Cuiabá. Olha o rio aí embaixo, que coisa linda, olha para isso que vale, olha. Tudo cercado de montanhas, olha lá. Ar puro. Silêncio. Olha para isso. Esse é o Brasil gente. E depois dizem que o Brasil ainda está desmatando, olha para isso. Olha para isso, tu. As pessoas falam que elas não sabem, que elas não conseguem ver, olha para isso. Que imensidão verde, árvores. Só verde. E aí povo, manda um oizinho aqui para a galera. E aí, tu? O chão é, o chão é terra, né? Com pedra, né? Rochoso. Muito lindo, viu? Que paisagem. Quem gosta de paisagem, venha visitar o Mato Grosso, que é muito lindo, né? Muito verde, natureza, exuberante. Esse é o Brasil gente, vocês vão ver aí, muita gente de Portugal vai ver o Brasil através do nosso canal aí. Esse é o Brasil lindo, que o povo desconhece. Que maravilha. E aí pessoal, esse foi o vídeo do Mirante da Chapada. Ela fica aqui próxima à cidade da Chapada, entre Campo Verde, Chapada e Cuiabá. Tá bom? Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E segue nós, um grande beijo, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.